Mas Jesus não veio. Porque Jesus não veio porque havia profecias que estavam sendo cumpridas. E uma delas é essa aqui, nos últimos dias, antes da corretora de Jesus. Essas coisas não podiam ser faladas para os discípulos naquela época. Agora, notem. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora eu pergunto para você. O poder de Deus para a salvação. Paulo diz também, em Efésios 2, 8 e 9, que pela graça nós somos salvos. E é um dom de Deus. Não vem de vozes. É um dom de Deus. Efésios 2, 8 e 9. Não vem de obras para que ninguém se coloque. Interessante isso aqui. A salvação é um dom de Deus. É o poder de Deus para a salvação. Lembra dessa palavra poder? Não vem de obras. Para que ninguém se glorie. O que Paulo quer dizer com isso? Paulo quer dizer com isso que se a salvação pudesse ser alcançada por obras, por alguma coisa que você faz. Então, a salvação deixaria de ser a salvação eterna? Porque nós já vemos aqui que a salvação é Jesus. Se Jesus é que salva, e se você chega à conclusão de que para você ser salvo, você precisa produzir obras, para se salvar, então Jesus é eliminado. Jesus sai da equação. Porque, sabem que por muitos anos foi ensinado isso. Que para você se salvar, você precisava cumprir penitências, você precisava fazer, eu não fui católico, mas quem já foi católico sabe. As exigências. Hoje, no mundo moderno, você precisa dar dinheiro para a igreja, você precisa comprar. Aliás, no passado, a vez você comprava as exigências. Chegou um ponto que a igreja, os líderes religiosos, se diziam, a igreja de Deus, ensinavam doutrinas, não eram doutrinas líquidas, ensinavam que a salvação não vinha através de Jesus. O perdão vinha através do Padre, se você confessasse ao Padre, lembra disso? Até hoje existe isso. Eu não estou aqui condenando religiões, estou mostrando para vocês como nós aprendemos muitas vezes, e essas ideias, elas acabam chegando na igreja verdadeira, na igreja cristã. Mas a Bíblia diz que a salvação vem através do Evangelho que é Jesus. Não vem de homens. Isso aqui é um problema. porque para muitas pessoas ser salvo simplesmente pela graça de Deus é algo inconcebível. Para certas pessoas, vou repetir, é algo inconcebível. Eu não posso ser salvo simplesmente por ser salvo, porque Deus quer me salvar. Ele mandou Jesus me salvar. Eu tenho que fazer um ano para completar essa salvação. Mas a Bíblia diz claramente que a salvação vem através de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para salvar o homem, o salvo pegador. não vem de homens. Mas aí você fala assim, até mesmo aqui nas mensagens dos três anjos, se vocês olharem aqui, primeiro eu quero perguntar para vocês assim, se nós lemos aqui um verso que diz assim, Romanos 1,16, não me revoi no Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que eu creio. Depois o outro verso diz assim, Mateus 1,21, leia o Mateus 1,21. Você lê o Mateus 1,21? Espeça que é interessantíssimo. Mateus 1,21. Diz aí, quem achar no mesmo dia eu posso ler. Mateus 1,21. Ninguém achou, eu achei. E dará-nos um filho e chamará o seu irmão Jesus, que ele salvará o seu povo e os seus pecados. Jesus foi enviado para salvar o seu povo e os seus pecados. Então, se eu aprendo na Bíblia que Jesus foi enviado para me salvar dos meus pecados, o que eu aprendi? Eu aprendi que a salvação é Jesus. Agora, a questão é o seguinte, esse é que é um problema que existe no mundo atual. Ok? Peça em comum. O que é pecado? Se Jesus veio salvar e salvar os meus pecados, o que é pecado? Alguém sabe de mim o que é pecado? transgressão da lei. O que é transgressão da lei? Quem falou isso? Eu. Pecado é o quê? transgressão da lei. Transgressão da lei. Que lei? Deus. Deus. Então, Jesus veio para me salvar para me salvar para me salvar da transgressão da lei. se o pecado é transgressão da lei. Jesus veio me salvar da transgressão da lei. Acorda? É uma análise correta? Jesus veio me salvar da transgressão da lei. Porque Mateus 21 diz que Jesus foi enviado para salvar o seu povo dos pecados deles. E se pecado é a transgressão da lei? Existe outra reflexão? É complicado isso aqui, irmãos? É complicado para vocês? Sim ou não? Não. Quem acha que isso aqui é complicado? Não consegue entender isso. Para mim, sim, Jesus é o poder de Deus. Se você decorar esses poucos versículos, você está preparado para testemunhar um número. E se você fala espanhol, português e inglês, pronto, aí você pode testemunhar em três minutos.